Hoje, dia 12 de fevereiro de 2014, e detrás da Câmara, eu, Frei Giovanni Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. Estamos em Brasília, no sexto congresso do MST, e agora está iniciando aqui a marcha pela reforma agrária. Lutar, construir, reforma agrária popular. Lutar, sexto congresso nacional do MST, em Brasília, de 10 a 14 de fevereiro de 2014. E abri na fila, a militância do MST do Estado do Pernambuco. Cadê os companheiros de Pernambuco? Companheiro, João Paulo. Lutar, construir, reforma agrária popular. Esse é o novo lema aqui do sexto congresso do MST. O conhecimento é consciência, é libertação, é elevação espiritual. Pacificar, organizar, construir o poder popular. É a CLOC, coordenadora latino-americana de organizações do campo, da qual faz parte a via campesina, especificamente o MST. Então, o nosso recado! MST de Sergipe, lutar, construir, reforma agrária popular. Olá, juventude do MST! Fora as sementes suicidas! Diga não ao projeto de lei 268, 27, terminador, que quer acabar com as sementes crioulas. Essa aí, a bandeira do MST sendo empunhada, que no sexto congresso do MST marcha pela reforma agrária. MST de Sergipe, lutar, que no sexto congresso do MST. MST de Sergipe, lutar, que no sexto congresso do MST. Fim para a nossa luta! Somos essa terra, somos companheiros, somos brasileiros e também somos latinos, Pátria de Martins e Tite Guevara, essa história de paz, Não é marcha, agora é corrida pela reforma agrária! O MST está cansado de esperar o governo federal, agora não é marcha, é corrida! Não é marcha, é corrida pela reforma agrária! É a marcha do MST em Brasília, dia 12 de fevereiro de 2014, no 6º Congresso do MST. Gravando aqui, eu, Frígio Wander Luiz Moreira.